Cara, qual adulto que vocês conhecem que come morango com leite condensado? Mas o leite tem morango. Ah, frutinho. Minha filha, três da manhã tu vai levar desse prato, hein? Meu amor, o que você tá comendo? Leite condensado, leite ninho, chocolate em pó e leite normal. Não, não deu de barrigazinha. Eu mordei só de estar na mesma cama que você.